Olá meus queridos amigos, meu nome é Felipe Castanhari e você já recebeu uma fake news? Pois é, infelizmente tá cada vez mais difícil de fugir das fake news. E tudo bem, eu vou assumir aqui. Eu já compartilhei uma fake news? Você provavelmente já compartilhou uma fake news? Imagina então o seu tio que não tem muito contato com tecnologia e vive lá no grupo do WhatsApp. Ele também já compartilhou. O problema é que o próximo presidente do Brasil não pode ser eleito por causa de mentiras e desinformação. Seja ele o Haddad ou seja ele o Bolsonaro. Uma pesquisa recente do Datafolha mostrou que cerca de 40% dos eleitores do Haddad se informam por WhatsApp. Já com o Bolsonaro esse número chega nos 60%. E tudo bem galera, esse é o mundo agora. As pessoas se informam por redes sociais. Eu realmente acredito que se for pra você escolher um candidato que seja baseado em fatos, em propostas e não em montagens enganosas ou vídeos tirados fora de contexto. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo que inclusive está sendo feito com a ajuda do Projeto Comprova que reúne jornalistas de 24 veículos de comunicação brasileiros. E eles me ajudaram a ir atrás das fake news que mais influenciaram os eleitores até agora. E é bom lembrar que por garantia em vemos esse vídeo para as assessorias dos candidatos Bolsonaro e Haddad para que eles pudessem conferir e validar todas as informações aqui contidas. Além disso na parte final do vídeo vamos mostrar as propostas atualizadas de cada um dos candidatos. Mesmo porque tem muita fake news sobre as propostas também. As propostas foram retiradas direto do site dos candidatos e também foram checadas pelas assessorias. Então pode confiar. E o último detalhe muito importante é que esse vídeo só vai surtir efeito se vocês se mobilizarem. Eu estou colocando um índice aqui na descrição. Então se você ver alguma das fake news que eu vou mostrar nesse vídeo sendo compartilhada em qualquer lugar que seja é só abrir a descrição aqui do vídeo e pegar o link que corresponde à notícia que você quer mostrar que é falsa e mandar para a pessoa que compartilhou ela. E eu sei que pode ser que você já tenha decidido o seu voto. Mas vamos lembrar que temos cerca de 40 milhões de pessoas que votaram branco ou nulo. Então esse vídeo pode ser importante também para essas pessoas. Então é isso e lembrando que se você ainda não está inscrito aqui no canal Nostalgia tem um botãozinho aqui ó de se inscrever aqui embaixo. É só clicar, se inscrever no canal e aí você vai ser o primeiro a saber toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Então vamos para a primeira fake news desse vídeo. Você deve ter recebido um áudio que mostrava Jair Bolsonaro gritando no hospital. Supostamente a gravação teria sido feita por uma enfermeira do hospital Albert Einstein e aos berros o candidato estaria ofendendo diversas pessoas como sua enfermeira dando a entender que sua internação era um teatro. Segundo a assessoria do hospital Albert Einstein a gravação nunca aconteceu. O áudio também foi entregue para peritos que examinando o tom de voz do candidato e a qualidade do som concluíram que a gravação era falsa. Aliás, muita gente achou que isso havia sido gravado pelo comediante Marcela Dine que fez uma série de vídeos imitando todos os candidatos. Chegaram até a fazer uma montagem que culpava o humorista. Mas ele não foi o autor do áudio. Infelizmente, as investigações sobre o autor ainda são inconclusivas. Porém, já foi provado que esse áudio é sim falso. Por acaso você já recebeu essa imagem? Aos 5 anos de idade a criança vira propriedade do Estado e cabe a nós decidir se ela será menina ou menina. Essa frase, atribuída ao candidato Fernando Haddad, rodou pelas redes sociais, especialmente no Facebook. Mas será que o candidato realmente defende que o Estado define o gênero de uma criança? Não. A equipe do candidato do PT desmentiu a declaração imediatamente e várias agências de checagem, como a Lupa, nunca encontraram essa frase ou nada parecido com isso nas declarações de Haddad. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral ordenou que fossem retiradas das redes qualquer tipo de imagem associando essa notícia ao Fernando Haddad. A imagem, então, é falsa. Muita gente jura que Jair Bolsonaro teria usado um ponto eletrônico para ter ajuda com suas respostas no debate feito pela RedeTV. Ao menos é isso que esse vídeo compartilhado inúmeras vezes no Facebook mostra claramente. Dizem que... A solução... É difícil. Tem solução, mas... Será muito difícil atender... O problema é que o vídeo é uma montagem feita para ser engraçada e foi postado originalmente no YouTube com um aviso explicando isso na descrição. Só que o vídeo começou a rolar pelas redes sociais, claro, sem esse aviso e muita gente começou a compartilhar como se ele fosse verdade. A assessoria do candidato avisou que o vídeo era falso e a RedeTV comunicou que nenhum candidato usou ponto eletrônico no debate. De acordo com o vídeo que circulou nas redes sociais, caso Fernando Haddad seja eleito, ele vai subir a rampa do Palácio do Planalto para tomar posse no cargo com Lula ao seu lado. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro. Mas essa história não é bem assim. Esse vídeo, na verdade, foi gravado em 6 de agosto, quando o Lula ainda era candidato do PT e Haddad era apenas o seu vice. Ou seja, Haddad no vídeo estava falando de uma eventual eleição de Lula e não fazendo uma promessa de campanha. Além disso, o vídeo original tinha 25 segundos a mais que foram cortados da versão manipulada que se popularizou na internet. Isso porque indicava claramente que a declaração aconteceu num contexto diferente e que isso não é uma promessa de campanha. Então, a notícia é falsa. Apesar do que vem rolando por aí, Jair Bolsonaro nunca disse que se alistaria no exército nazista, mesmo conhecendo a história da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história que rolou numa entrevista que ele fez para o CQC em 2012 e que acabou virando fake news nas últimas semanas. No vídeo que muita gente viu, quando perguntam se Bolsonaro se alistaria no exército de Hitler, ele responde apenas que seu bisavô lutou no exército alemão e a entrevista muda de assunto. Mas, no vídeo original, ele ainda fala que no caso da Alemanha nazista, o alistamento era automático, ou seja, obrigatório. E também acrescenta que ninguém, nem mesmo os militares, querem ir para a guerra. Você não tinha direito de se alistar ou não. Você era alistado automaticamente. Quem não se alistasse... Você não sabia que naquela época podia ser facultativo. Pode ou não se alistar? Você iria. Na verdade, ninguém quer ir para a guerra. Nem nós, militares, queremos ir para a guerra. Por isso que nós queremos melhores meios para você trabalhar, para evitar uma guerra. O militar bom, o exército bom, não faz guerra. Evita a guerra. Ou seja, ele nunca disse que se ele estaria no exército nazista, esse assunto foi divulgado de forma falsa. Imagina que seu filho está numa creche. Aí chega a hora de ele tomar leite e entregam para ele uma mamadeira com um bico em forma de pênis. Sim, esse vídeo rodou pela internet acompanhado de um texto que dizia que isso era parte de um plano do PT que usa como desculpa o combate à homofobia para distribuir essa mamadeira para as crianças. O vídeo que circulou pelas redes sociais era completamente falso e nem mesmo dizia qual creche, cidade, estado isso havia acontecido. O vídeo ainda diz que a mamadeira faz parte do kit gay, que teria sido criação de Haddad. Porém, ele não mostra o suposto kit ou qualquer evidência da acusação. A maioria dos usuários entenderam a publicação como sendo uma piada, porém muitos ainda se manifestaram com indignação, acreditando no vídeo. Tanto o PT, como a equipe de Fernando Haddad e o Ministério da Educação negaram o fato. O portal comprova descobriram que a mamadeira realmente existe, mas ela não é distribuída em creches, pelo contrário, é vendida em sexy shops. Então cuidado, PT ou Haddad não distribuíram mamadeiras eróticas em creches. Essa notícia é falsa. Apesar do que você possa ter lido, Alexandre Frota, que foi eleito deputado federal por São Paulo, não será o ministro da cultura do governo de Bolsonaro, mesmo porque ele nunca foi convidado pelo candidato para isso. Essa notícia é antiga e circulou antes mesmo da campanha presidencial começar efetivamente. Tudo começou com um vídeo em que Bolsonaro respondeu brincando a um tweet de Alexandre Frota, agradecendo o apoio do ator. Se você quer me ver presidente um dia, eu quero te ver ministro da cultura. Já imaginou, cara? Algumas pessoas começaram a fazer esse vídeo circular fora de contexto, como se fosse uma promessa de campanha. Algo que a assessoria do candidato negou completamente. Então não, Bolsonaro não vai nomear Alexandre Frota como ministro da cultura. Essa notícia é falsa. E, de um lado, temos Alexandre Frota como ministro da cultura. Do outro, temos Jean Williams como ministro da educação. Essa informação de que ele assumiria o ministério no governo de Fernando Haddad circulou no Facebook acompanhado de uma declaração de Jean Williams dizendo o seguinte. Bem, neste caso, temos duas mentiras na mesma história. Primeiro, Jean Williams nunca falou essa frase. Inclusive, algumas postagens atribuem essas frases a ele desde 2011. Mas já provaram que isso era falso. Não há o menor registro dele ter declarado isso. Já a notícia de que Jean Williams iria assumir o ministério da educação nunca foi publicada. O que fizeram foi uma montagem com o logo e layout do portal G1. Mas o portal nunca publicou isso. Então Haddad não vai nomear Jean Williams como ministro da educação. Essa notícia é falsa. Estão rolando várias montagens que afirmam que Jair Bolsonaro irá cobrar 20% de imposto de quem ganha salário mínimo. O problema é que isso não é verdade. Essa história nasceu de uma confusão. Tudo começou quando Paulo Guedes, o economista da campanha de Bolsonaro, disse que gostaria de criar um imposto único com alíquota de 20%. Como a frase foi meio vaga, vários veículos de imprensa começaram a publicar que o Bolsonaro iria cobrar esse imposto de todo mundo, até mesmo de quem é isento. No mesmo dia, a campanha do candidato explicou que isso não era verdade. E alguns dias depois, o próprio Bolsonaro deu uma entrevista falando que sua proposta é a seguinte. Quem ganha até 5 salários mínimos não paga imposto de renda. E dali pra frente uma líquida única de 20%. Os portais que haviam publicado originalmente essa informação errada se corrigiram. Mas várias postagens e montagens sobre isso continuaram rodando pelas redes sociais como se fosse verdade. Então, Bolsonaro não vai cobrar 20% de imposto de quem ganha o salário mínimo. Essa notícia é falsa. No dia da votação do primeiro turno, a internet foi tomada de assalto por um vídeo que mostrava uma urna, que teoricamente indicava sozinha o nome e o número de Fernando Haddad. Funcionava assim. Bastava a pessoa apertar o 1 para que a urna já completasse o número 13 e apresentasse, então, a ficha do candidato do PT. O problema é que o vídeo é, na verdade, uma montagem, como já foi confirmado, inclusive, pelo Tribunal Eleitoral Regional de Minas Gerais. E não foi tão difícil descobrir isso, já que o vídeo nunca mostra a tela e o teclado ao mesmo tempo. Além disso, o som do clique está duplicado, como se outra pessoa estivesse apertando o botão 3. Então, não. Nenhuma urna completava o número de Fernando Haddad ao digitar o número 1. Esse vídeo é falso. No ano de 2015, foi votado um projeto de lei que ficou conhecido como a Lei Brasileira de Inclusão, que trata de pessoas com deficiência. Apesar do que inúmeras imagens na internet mostram, Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro não votaram contra essa lei. Na verdade, a lei foi aprovada por unanimidade. Mas como a lei foi aprovada por unanimidade, se o Bolsonaro e seu filho foram contra ela? Simples. Essa história está mal contada. Na votação de uma lei, os deputados podem aprovar o texto base, mas apontar algumas partes que eles querem que sejam retiradas do projeto. Então, eles não votaram contra a lei, e sim contra uma parte dela. A Lei Brasileira de Inclusão foi sim aprovada por unanimidade. A notícia que eles votaram contra a lei é falsa. Essa é uma história que sempre aparece nas redes sociais de forma mal explicada, inclusive com imagens falsas. Então, vamos contar ela direito. Em 2004, antes de Haddad ser ministro da Educação, o governo federal lançou o programa Brasil Sem Homofobia, que recomendava, entre outras coisas, a produção de material educacional para combater preconceito nas escolas. Foi assim que surgiu o material do projeto Escola Sem Homofobia. Mas, em 2011, alguns grupos religiosos do Congresso começaram a fazer pressão para que o material que eles chamaram de Kit Gay não fosse lançado. Como nessa época Haddad era o ministro da Educação, ele passou a ser chamado de o criador do Kit Gay. Na verdade, a criação do Escola Sem Homofobia está no poder legislativo, pois foi encomendado pela Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Com a aprovação do Ministério Público, o Ministério da Educação encomendou o material que foi elaborado por membros de ONGs que lutam contra a homofobia. Por causa da polêmica, o governo federal cancelou o projeto antes mesmo do conteúdo ser aprovado pelo Ministério da Educação. Até hoje, muita gente usa as redes sociais para dizer que o material era uma espécie de cartilha sexual para incentivar a homossexualidade entre as crianças. Mas isso é falso! A Unesco afirmou que o material era totalmente adequado à faixa etária que era destinada e recomendou sua distribuição para combater o preconceito nas escolas. Além disso, essa história teve mais um desenrolar. Diversos vídeos na internet mostravam Jair Bolsonaro criticando o projeto e alegando que o livro Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas, fazia parte do material do Escola Sem Homofobia. Mas esse livro nunca fez parte do programa e inclusive o TSE ordenou que esses vídeos de Jair Bolsonaro associando esse livro ao Haddad fossem retirados do ar. Então não, o Haddad não criou o Kit Gay. Essa notícia é falsa! Bolsonaro nunca disse que um paciente com câncer custa muito caro para o Estado e que vai acabar com essa fala. Mesmo porque se ele tivesse falado isso, a declaração teria tido uma repercussão enorme. Porém, ela só aparece em posts que circulam nas redes sociais dizendo que o candidato teria afirmado isso durante uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Só que não existe o menor registro dessa declaração no acervo do jornal nem em qualquer outra parte da internet. Além disso, pouco antes da eleição, o mesmo jornal publicou um compilado de frases polêmicas do candidato e não havia o menor sinal dessa declaração ali. Então essa notícia é falsa! Fernando Haddad não distribuiu livros que falam de incesto nas escolas. Muita gente recebeu essa notícia por WhatsApp junto com a capa do livro de contos enquanto o sono não vem. Só que a história é o seguinte, esse livro realmente causou problemas quando foi distribuído em escolas da rede pública depois de passar pelo processo seletivo do Ministério da Educação. Um dos contos era sobre um rei que queria casar com a própria filha. É claro que vários pais, professores e até mesmo defensores públicos reclamaram que a história era imprópria para crianças. Com isso, o livro foi retirado das escolas e das listas de leitura. Tudo isso é verdade. Só que essa história, inclusive o processo de seleção do livro, rolou quando Haddad já era prefeito de São Paulo e não ministro da educação. Ou seja, o candidato não teve nada a ver com isso. Então, ele não distribuiu livros infantis que falam de incesto. Essa notícia é falsa. É verdade que o Bolsonaro vai repetir os passos de Fernando Collor e confiscar a caderneta de poupança dos brasileiros? Muita gente ficou assustada ao receber a notícia de que o candidato à vice da chapa de Bolsonaro, o General Mourão, supostamente teria dito isso numa palestra, numa declaração que teria sido publicada pela Folha. O problema é que o Mourão nunca disse isso. Mas e a notícia da Folha? Bem, na verdade, a manchete original era Mourão propõe renegociar os juros da dívida do governo. Só que um blog mudou o texto para Mourão também propõe o confisco da poupança. E pronto, o estrago já estava feito, mesmo sem ter nada sobre isso no plano de governo de Jair Bolsonaro. Então não, Bolsonaro não vai confiscar a poupança dos brasileiros. Essa notícia é falsa. Manoela Dávila, candidata a vice-presidente na chapa de Haddad, nunca prometeu que, com a volta do PT ao poder, a bandeira LGBT com as cores do arco-íris iriam tremolar junto com a bandeira brasileira. E a assessoria de Manoela confirmou que ela nunca disse nada disso. Essa proposta falsa caiu nas redes sociais depois de ser publicada em blogs políticos. E aí a gente já vê como muita gente na internet ainda comete o pecado de só ler o título da notícia. A manchete falsa era acompanhada de um texto e um vídeo, e nenhum dos dois confirmava o que estava na manchete. Ah, e um detalhe, além de não falar nada sobre isso, o vídeo tinha ainda sido publicado em agosto, quando Manoela ainda era candidata do PCdoB à presidência, bem antes de formar a chapa com Fernando Haddad e o PT. Ou seja, essa notícia é falsa. Não, Jair Bolsonaro não decidiu fazer com que Nossa Senhora Aparecida deixe de ser a padroeira do Brasil em troca do apoio de Edir Macedo, muito menos mudar a imagem dela. Aliás, essa é uma fake news que começou a rolar na internet em duas versões. A primeira delas circulou quando uma notícia do jornal Folha de São Paulo informando que numa reunião com Edir Macedo, Bolsonaro teria sugerido mudar a imagem da santa por causa de seu tom de pé. Só que essa notícia nunca foi publicada no jornal, que confirmou que era uma montagem. Já a outra versão diz que Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo teriam assinado um projeto de lei para mudar a denominação de padroeira do Brasil para a padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos. Esse projeto realmente existiu, mas Jair Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Já o seu filho Eduardo nem mesmo era deputado quando o projeto foi criado em 2007. Ou seja, as duas versões dessa notícia são falsas. Faz alguns meses de que rola pela internet um vídeo feito para dar a impressão de que Lula está associando o PT a nazismo e fascismo. Talvez tenha até chegado até você. Só que esse vídeo foi reeditado, fazendo parecer que o ex-presidente e todo PT pareçam a favor do fascismo e do nazismo. Porém, fica claro que o vídeo foi manipulado. Cortes secos tiram frases do Lula de contexto, fazendo parecer que ele está fazendo um discurso a favor, quando na verdade o discurso é contra o nazismo e o fascismo. Olhem esse vídeo feito em um evento do partido que aconteceu em 2017. Esse é o vídeo original que foi transmitido ao vivo no Facebook do Lula. A versão que roda por aí é falsa e foi editada para moldar todo o sentido do discurso. E por fim, pessoal, eu queria colocar aqui na tela algumas montagens toscas que nem merecem ser estudadas de verdade porque, na boa, são bem absurdas, né? Mas como ainda tem muita gente que acredita nessas montagens, a gente precisa mostrar aqui também. Música 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 Então essas são as principais propostas atualizadas de cada um dos candidatos. Então, sempre que alguma proposta estranha ou diferente aparecer aí no seu WhatsApp ou no Facebook, volte aqui nesse vídeo para checar se ela é ou não verdadeira. Ou também pode usar os sites de checagem de fake news que eu deixei aqui na descrição. E agora é a hora que você precisa mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece. Se você está vendo no Facebook, compartilhe ele aqui no Facebook. Se você está vendo no YouTube também, tem um botão de compartilhar ali. Compartilha, mande para todo mundo, espalhe esse vídeo. E como eu disse lá no início, para esse vídeo ter o efeito mesmo que a gente quer, vocês precisam se mobilizar. Viu alguém compartilhando algumas das notícias que eu mostrei aqui? Abra a descrição deste vídeo, copie o link correspondente à notícia que você quer mostrar que é falsa e mande para a pessoa que compartilhou ela. Vamos ser à frente da informação, da verdade. Independente de quem você apoia, vamos fazer valer os fatos. Não é justo que um presidente seja eleito por causa de mentiras. E assim, tudo bem se você já decidiu o seu voto. Mas lembrando que temos cerca de 40 milhões de pessoas que votaram em branco ou nulo. E esse vídeo pode ajudar demais elas. Obrigado pela sua audiência. Você pode me seguir lá no Instagram, que é arroba fecastanhari. O link está aqui na descrição. E dia 28, galera, é dia de votar. Vote, mas vote com consciência e principalmente com respeito àqueles que pensam diferente de você. É isso. Obrigado.